Boa um pouquinho, né? Primeira vez Salve, salve, rapaziada da Queda Livre Meu nome é Thiago Cruz, sou instrutor aqui Na escola Coituva, Brasil, Planeta Terra Tô com o maluco do Castro Vem se jogar no avião E aí, Ricardo? Me conta aí, como é que foi essa ideia, cara? Já faz um tempinho que tô querendo pular, cara Aí decidi ontem à noite, mano Mas não tem o que fazer, vou lá Adrenalina Boa! Vem alguém com você ou você veio sozinho? Hoje eu vim sozinho mesmo, mas mais pra frente vai vir a galera Aí sim, o cara é corajoso mesmo, hein, Castro Olha lá, vamos fazer um treinamento aqui rapidinho, Castro De lá pra cá, deitado E aí, Castro, vamos lá? Adrenalina mesmo, galera Ah, isso aí Vai lá pra cá Olha a cabeça Olha a cabeça Olha a cabeça E aí, Gato, sorrisão? Nois Olha a câmera, galera Chegou a hora, galera Aqui, vamos lá pra soltar a sua calma Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um belo saldo. Parabéns. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.